A Santa Paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Entre Notícias, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de notícias. Irmãos, uma notícia aqui um pouco triste sobre a Assembleia de Deus, uma igreja cristã também, né? Veja bem, pastora de 79 anos é morta na porta da igreja em Goiás por um meliante. O rapaz estava preso, acabou sendo solto e deu aquele surto em casa, tirando até a própria roupa e saindo com algo na mão, agredindo as pessoas. O qual, na porta da Assembleia de Deus, ali viu a pastora chegando e começou a agredir. A pastora de 79 anos, logicamente, um rapaz drogado, correto? E ali agredindo. Vamos ver aqui a informação corretamente como foi. Pastora de 79 anos é morta a pancadas na porta da igreja em Goiás. Goiânia. Uma pastora de 79 anos foi morta a pancadas de um objeto que seria uma barra de ferro, na manhã desta sexta-feira, 14 de janeiro, no residencial Katia, região sudoeste da capital Goiânia. De acordo com a polícia civil de Goiás, Odete Rosalina da Costa foi agredida até a morte em frente a uma igreja onde ela pastoreava. O suspeito foi preso. Conforme a apuração na Delegacia de Investigação de Homicídio, o suspeito tem 22 anos, identificado como Tiago teria chegado na igreja por volta das 5 horas. Ele teria chegado sem roupas no interior do prédio. Estavam a pastora e um fiel em momento de oração. O jovem chamou por uma pessoa e o fiel saiu e disse que não teria ninguém ali com este nome. Houve também luta corporal. Veja bem. Conforme a polícia, ele então pulou o muro, arrombou a porta de vidro da igreja e entrou uma luta corporal com o fiel e com a pastora. Na confusão, quebrou várias mesas e cadeiras de plástico. Depois de alguns instantes, saiu do local em direção à rua. Ferida, a pastora foi atrás para chamar por socorro. O jovem voltou e pegou uma barra de metal e atacou a pastora Odete Rosalina na cabeça várias vezes. Depois disso, o suspeito saiu do local e começou a jogar pedras em alguns ônibus, até ser encontrado e preso pela polícia militar. O suspeito, que teria praticado o crime durante um surto, foi encaminhado para a Central de Flagrantes, em Goiânia. O superintendente da Polícia Técnico-Científica de Goiás, Ricardo Mato, confirmou para a nossa reportagem o nome e a idade da vítima. Sobre o surto, a polícia se viu na madrugada desta sexta-feira, o jovem teria se envolvido em uma confusão dentro de casa. Ele teria acordado por volta das duas horas da manhã, tentado atacar a própria esposa e a enteada dela com uma faca. Mas o suspeito foi contido por um tio da mulher. Depois disso, ele teria saído para a rua e desaparecido. A família deveria ter chamado a polícia. Nos objetos pessoais do jovem, a polícia encontrou um cachimbo. A própria família confirmou que o suspeito seria o usuário de crack. Ainda há informações de que ele teria passado um período internado recentemente em uma clínica para tratamento psiquiátrico. A polícia vai pedir um laudo para saber se o jovem tem algum transtorno psiquiátrico ou se episódios de violência podem ter relação com o consumo de droga. Comoção Muitos familiares e fiéis acompanham a movimentão de policiais civis no local, assim como a equipe da polícia técnico-científica que realizam perícia. A pastora, que faleceu, ela é a mãe do cantor góspio Delino Marçal, de 35 anos, ganhador do Grêmio Latino, melhor álbum de música cristã em língua portuguesa. Muitos conhecem esse cantor aí, muito conhecido, nesta região de Goiás, né? E por que não em São Paulo e por aí? Irmãos, coisa... Imagine, perder a mãe aí, 79 anos, estava ali, né? Orando, perder a mãe por causa de um delinquente, né? E a pessoa com problema, com transtorno, né? Mental. Vai ser aí, feito o laudo, se realmente for confirmado, então, deve ser internado em alguma clínica, né, irmãos? Não deve deixar na rua, porque senão, a próxima vítima quem será, né? Então, essa é a notícia, que nós temos que dar aqui do mundo góspio, do mundo cristão, também, da Assembleia de Deus. Oremos por esta família, né, irmãos? Enlutada da Igreja Assembleia de Deus, e os fiéis ali, que gostavam da pastora, que sempre estava ali, orando, genjoando, junto com a pastora. Pelo horário, parece, que era de madrugada, duas horas da madrugada, ele saiu, e cinco horas, a pastora deveria estar fazendo o quê? Orando na igreja, genjoando ali, né? Buscando a Deus. Deus tenha misericórdia deste rapaz, e conforte o coração, né, da família ilutada, e da imandade dessa igreja, da Assembleia de Deus. O que vocês acharam sobre este vídeo? Comente aí, nos comentários. Fiquem todos na santa paz de Deus, e até o próximo vídeo notícias.